O Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas deflagrou a Operação Draco 166, cumprindo aí sete mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão, como parte das investigações sobre a atuação de uma facção lá no Vale do Gavião, na Zona Norte de Teresina. O delegado Charles Pessoa, coordenador aí da Draco, falou da operação. Polícia Civil novamente nas ruas da capital, combatendo o crime organizado. Operação Draco 166, em menos de 24 horas, duas importantes operações. E essa ação de hoje teve com foco territorial a zona leste da capital, ali é a região do Vale do Gavião. Três criminosos, membros de uma organização criminosa do PCC, presos na manhã de hoje. Quatro mandados de busca e apreensão cumpridos, armas apreendidas, informações muito relevantes, que iriam alimentar investigações em curso aqui no nosso departamento, celulares. E um dos investigados também foi identificado com documentação falsa. Então isso demonstra realmente a importância desse trabalho. É importante a gente ressaltar que esse grupo já vinha sendo monitorado há alguns meses, aqui pelo departamento, uma operação que teve a origem justamente em decorrência de outra ação deflagrada anteriormente. Esse grupo, inclusive, estava se organizando para praticar alguns homicídios no decorrer dos próximos dias. Então é uma ação importante, que além de efetuar a prisão desses criminosos, retirar essas armas de circulação, nós ainda conseguimos evitar a prática desses crimes, desses homicídios aqui na capital. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho